Fala aí galera, beleza? Platina de volta com mais um vídeo do jogo Ghost of Tsushima. O troféu desse vídeo é A Elegia da Forja Caída. Resumo do troféu é o seguinte, toque o Lamento da Tempestade no túmulo de um amigo. Para você conseguir tocar o Lamento da Tempestade, você precisa de 5 grilos, né? Você precisa coletar 5 grilos aí espalhados pelo mapa, para que você possa liberar essa canção na sua flauta. Segue a localização, onde você encontra 5 grilos na primeira região, para você poder equipar o Lamento da Tempestade na flauta. Depois que você coletou os 5 grilos, vai em Equipamento, Acessórios, Flauta e Equipem o Lamento da Tempestade. Beleza? O túmulo, vocês só vão conseguir acessar depois da missão Acerto de Contas por Sangue. Essa missão é do Ato 2. Depois que vocês acessarem e terminarem essa missão Acertos de Contas por Sangue, vocês vão chegar até o túmulo. E lá no túmulo, simplesmente depois que você equipou o Lamento da Tempestade, você passa o dedo no touchpad para o lado esquerdo, ele vai começar a tocar e o troféu vai desbloquear instantaneamente. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.